Então, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Bom, vamos discutir a questão aqui do SP Turismo. Eu tenho uma convicção que se vende uma história para poder vender um patrimônio público. E por que eu digo isso? Porque aqui nessa casa a gente vem discutindo várias questões. Se a questão é financeira, por que não se pensou se... E aí a CPI tem mostrando isso, a CPI da dívida pública, de a gente ter mecanismos mais rigorosos para a gente pegar e conseguir recolher os tributos que estão aí na dívida pública. Ou se não, por que fazer um parcelamento de dívida para os grandes devedores, inclusive incentivando que eles continuem devendo para esperar um outro parcelamento, uma outra lei de parcelamento. Então, assim, a gente percebe que o problema não é financeiro. A discussão aqui é outra. Existem aqui, e por parte do governo, uma intenção de se vender vários patrimônios públicos. E aí para os seus amigos, amigos do prefeito Doria. E aí, eu queria que passasse aqui, trocasse do slide, por exemplo. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Olha só, para vocês verem. Se a gente for ver o faturamento da SP TURES, em 2016, entrou 50 milhões do setor público, quer dizer, secretarias e tudo mais, que acabam fazendo o contrato com a SP TURES para usar os espaços e tudo mais. O setor privado, em 2006, foi 37 milhões e uns quebrados, R$ 822.900. Quando você chega em 2017, o setor privado praticamente foi o mesmo, caiu um milhão em alguma coisa. Mas, se você for ver o setor público, de 50 milhões, caiu para 19 milhões. Então, a pergunta é, quando se decide privatizar ou terceirizar, mesmo no governo Haddad, que a ideia era fazer uma concessão, e agora é a privatização nesse governo de vez, você vê que a opção de se pegar os departamentos públicos, as secretarias e tudo mais, a querer fazer contrato, qualquer contrato com a SP TURES, diminuir drasticamente. Inclusive, para mostrar isso, porque tem que dar prejuízo para ter um argumento para a população para falar que o SP TURES dá prejuízo. Por favor, passa o próximo slide. E, se a gente for ver as entradas previstas e realizadas e as saídas, vou pegar só as realizadas, as entradas foram R$ 101 milhões e a saída foi R$ 104 milhões. Então, se você for pegar a diferença, mais ou menos, do setor público, que deixou de fazer quase R$ 30 milhões de contratos com a SP TURES, se você aumentasse R$ 30 milhões, a SP TURES teria um lucro de R$ 26 milhões só nesse ano. Isso demonstra claramente que os governos, na verdade, estão tentando alicerçar seus argumentos para que passe para a sociedade que a SP TURES dá prejuízo. Não é um bom negócio ficar com aquilo e aí vamos vender. Sem contar as dívidas que a SP TURES tem. Por favor, passa o próximo slide. Se a gente pegar só as dívidas dos setores públicos, das secretarias, nós temos uma dívida de R$ 2,8 milhões. Por favor, passa o próximo slide. Se pegar no setor privado, as dívidas chegam a R$ 3,3 milhões. R$ 3,75 mil. Se você for somar as duas dívidas, nós dê em torno de R$ 6 milhões. O que está se fazendo para que a SP TURES consiga reaver esse dinheiro dessas dívidas, tanto do setor público, que fizeram contato com ela, como do setor privado? E aí tem alguns questionamentos que eu gostaria de entender. Inclusive, eu fiz alguns questionamentos desse para o secretário de destatização, mas, infelizmente, ele falava que tudo estava em estudo e ele não respondia a nada. Então, assim, se os vereadores não conseguem respostas concretas do secretário, imagina a população comum que quer saber sobre um patrimônio, inclusive, histórico na cidade de São Paulo. Por favor, passa o próximo slide. O complexo Anhembi possui em torno de 400 mil metros quadrados. Desses, 5 mil estão em brigas judiciais com uma empresa, Alcântara Machado. Conforme, inclusive, eu vou mostrar aqui no número de matrícula. Dúvidas? O contrato será rescindido com a empresa Alcântara Machado? Não caberá indenização depois de quem comprar SPTURES e todas as ações a indenizar essa empresa? A Alcântara Machado será beneficiada de alguma forma com o processo de alienação? Essas são algumas dúvidas que eu fico. Por favor, se a gente for ver ali, a empresa Alcântara Machado está com processo judicial na prefeitura requerendo a sua área de SPTURES, inclusive. E aí está o número da matrícula comprovando isso. Um outro questionamento é o metro quadrado, mais ou menos, daquela região onde está o Anhembi, é 8 mil reais o metro quadrado. Então, 400 mil metros quadrados, se você fazer a conta, só a área vale 3 bilhões e 200. Só a área. Fora a construção e fora o nome SPTURES. Porque, do mesmo jeito que a Nike tem um valor, a SPTURES hoje é uma empresa consolidada no mercado. E ela possui também um valor de mercado. Então, qual a pesquisa que foi feita sobre esses valores? E os valores que estão estabelecidos agora? Quer dizer, eu só fiz os valores do terreno. Eu nem tenho condição técnica de fazer quanto que vale todo aquele complexo Anhembi. Então, eu estou imaginando que, ao todo, nós estamos falando alguma coisa de 6 a 7 bilhões de reais que vale aquele patrimônio. E a gente quer entender, assim, essa lei vai vir para falar que jeito que vai vender essa empresa, que não vai vender essa empresa, vai vender por quanto, essas ações que vai dar o quanto para a prefeitura. Então, essas dúvidas estão aí. E como que eu vou votar uma coisa que essas questões não estão sendo bem esclarecidas para mim? É a mesma coisa que eu vendesse um patrimônio meu, um carro. Como que eu vou vender um carro totalmente no escuro, sem saber se eu vou conseguir realmente pegar o valor desse carro, o quanto ele vale? Então, conforme a notícia da grande mídia, irá se pagar 11 milhões para análise financeira da venda desse patrimônio. Eu fico pensando, nós não temos pessoas técnicas na prefeitura para fazer esse levantamento? Precisa de se gastar 11 milhões para fazer essa análise? Existem interessados determinados a investir no mínimo 3 bilhões que valem no valor somente do terreno. Se sim, quais? Se não, por que o projeto está na casa sem o mínimo estudo de viabilidade? Por favor, próximo. É esse mesmo. Há uma necessidade de reforma e melhoria no complexo do AIMB, pois vários contratos com terceiros foram reduzidos. Para isso, em 2013, o Ministério do Turismo, via o PAC, firmou um termo de compromisso que disponibilizou 60 milhões para o AIMB. destas foram utilizados aproximadamente 12 milhões. Por que não se utilizou toda a verba para a modernização do AIMB? E qual o destino do restante da verba caso as ações serão vendidas? E aí tem os documentos que provam o vencimento que deveria ter feito via o PAC. Justifica-se a venda do AIMB através do discurso do prejuízo. Porém, não é verdade. Em 2006, por exemplo, acrescentou-se um débito de 57 milhões para SP Tours, que foi dívida do Carnaval de 84 a 97. Ou seja, uma dívida de Carnaval de mais que uma década é colocada em 2006 no balancete como dívida do AIMB para justificar que ela era uma empresa deficitária. Novamente, tentando simplesmente passar para a população que o AIMB não tem condição de dar lucro e ela só dá prejuízo. Ou seja, para mim isso daqui maquiam, forjam dados simplesmente para passar para a população é o que se pretende fazer na verdade. E aí você vê claramente os balancetes desde 2013 até 2017. E aqui reforça, em 2013, 2014, você vê ela com lucro em 2015, 2016, 2017. 2016 é um prejuízo enorme por conta daquele débito que foi colocado lá nas dívidas dos carnavais de 84 a 97. E aí, no próximo, tem o demonstrativo da dívida na justiça, inclusive, que nós pegamos. A SP Turismo acaba também fazendo os grandes eventos da cidade, como o carnaval, o Natal iluminado, o Ano Novo, o Marcha Paz em Jesus, eventos de bairro, 7 de setembro, vários outros eventos. Aí a pergunta é, vai-se vender as ações do AIMB, mas a lei mesmo fala que vai fazer uma outra empresa para fazer o mesmo trabalho que a Receperturis faz. Então, que lógica é essa? Se eu for vender uma empresa, mas a própria lei me põe que eu vou pegar e fazer uma outra empresa para fazer o mesmo serviço que a SP Turismo faz. Eu não estou entendendo isso. Então, para que vender a SP Turismo se você vai fazer uma outra empresa para fazer as mesmas questões, os mesmos trabalhos, os mesmos serviços que a SP Turismo faz? Então, eu chego na conclusão que o problema não é o que a SP Turismo faz, mas que setores empresariais estão de olho naquele espaço e naquela região que é uma área potencial, construtiva, e que muitos vão ganhar dinheiro, inclusive os amigos do prefeito Dória. A população tem que talvez saber, não sei se todos sabem, que alguns devem saber, mas eu, como vereador, também não sabia. Quando se faz esses grandes eventos, a SP Turismo só cobra 12% dos cofres da prefeitura, 88% é coberto pelas próprias verbas da SP Turismo. Então, assim, quem é que vai pagar esses eventos? É a prefeitura? Se hoje a prefeitura paga 12%, ela vai pagar 100% de todos esses eventos? Quanto custa isso? Então, a prefeitura ou o secretário Point falou para todo mundo qual que vai ser o custo anual que a prefeitura vai passar a arcar todos os anos para fazer esses eventos? Então, tem várias dúvidas aí, que eu, inclusive, gostaria de saber se algum dos vereadores que vai votar a favor dessa proposta me respondesse a essas indagações que eu estou fazendo aqui, porque eu não estou sabendo disso, de nenhuma resposta dessa, e se os vereadores são convictos que vão votar a favor, é que eu imagino que deve estar votando consciente do que está fazendo. Então, deve ter essas respostas. Não precisa de falar aqui em público, mas pode me chamar ali de canto e me explicar todas essas questões aqui que eu estou levantando. Se vier a doutora Neves para ele, desculpe, fazer o quê com o senhor? Gostaria, depois, que alguém me esclarecesse várias das indagações que eu estou fazendo aqui, até para me votar um pouco mais consciente, porque eu não estou sabendo dessas respostas. Quem vai custear os 75 dias do período de carnaval e também das atividades que foram dadas para algumas outras instituições? Uma outra coisa que eu queria falar é quanto à questão dos funcionários. Eu nem vou falar do tombamento, porque já acabou mudando quando eu fiz isso e já estava em uma... A questão dos funcionários. Até agora, as pessoas vêm aqui e falam simplesmente do patrimônio. Ninguém discute a questão dos funcionários. Eu fiz uma emenda, o Mário Covas fez uma outra emenda, eu acho que o Donato também fez uma outra emenda, tentando dar uma viabilidade para os funcionários. Mas o caso é que, sim, se vende as ações e como os funcionários são funcionários públicos concursados, que deram 10, 20 anos, 30 anos da sua vida para aquela empresa dar certo, agora simplesmente vão lá e vendem aquilo e aquelas 350, aproximadamente, famílias, ninguém discute nada. Simplesmente dão um pontapé nelas como se elas não contribuíram nunca para a nossa sociedade, para a sociedade paulistana. E aí a gente pergunta essas questões para o Poit ou para alguns secretários do governo, todos falam que tem que dar uma destinação a esses funcionários, mas ninguém fala como até agora. Então, eu queria entender o que vai acontecer com esses funcionários. Em um momento de desemprego, eu vi, inclusive, alguns áudios e vídeos do prefeito Dória preocupado com o emprego no Brasil e falando, inclusive, que o PT é o responsável pelo desemprego. Então, o prefeito Dória é altamente contraditório, porque fala alguma coisa do PT, mas vai lá e manda 350 pessoas embora, famílias vão passar necessidades e nesse projeto não se discute a mínima questão dos funcionários públicos daquela empresa. Então, eu sei aqui que os vereadores ou têm preocupação com esses empregados dessas empresas, DSP Turismo, eu espero que a gente consiga chegar a um consenso aqui de dar uma destinação a eles. E a gente não simplesmente autorize aqui uma venda das ações de uma empresa e coloque esses trabalhadores para o olho da rua. Então, assim, eu queria também que alguns vereadores me respondessem, aqueles que vão votar a favor. Qual será o destino dos funcionários? Como respaldar as pessoas que se dedicaram 20, 30 anos em suas vidas em uma empresa para ser referência que ela é hoje? Qual o valor dessas pessoas para essa gestão pública? Se é que pessoas têm preço. Como eu já falei, olha, a nota técnica aqui prevê a criação de uma nova empresa de turismo, uma agência, uma secretaria para realizar as mesmas atividades já que a SP Turismo realiza. Por que vender a SP Turismo, marca consolidada e criar uma nova? Por que não aproveitar o que tem para aprimorar essa gestão? Já que nós temos técnicos de excelência naquela gestão. Esses 11 milhões que serão pagos para análise de negócio, não seria melhor aplicar também investimento da SP Turismo? Palavras do próprio secretário Point em uma audiência pública. Conhecemos aquela região, conhecemos lugares no mundo que têm resorts integrados a áreas de convenção, hotelarias, shopping centers. Estamos falando de uma área nobre, de um endereço nobre, esquina da Marginal, 900 metros de uma estação de metrô, com um potencial construtivo muito grande, com o potencial de gerar muitos empregos, gerar desenvolvimento dessa cidade. Essa é uma real oportunidade para que esses espaços parem de andar de lado, como há tempo vem andando de lado, próximo ao aeroporto de Guarulhos, consiga fazer mais progresso. Se a prefeitura entende que esse é um lugar estratégico de desenvolvimento, por que a própria prefeitura não impulsionar esse desenvolvimento local? por que a prefeitura pegar e passar isso para a iniciativa privada? Isso mostra, inclusive, faz dois meses que eu vejo o prefeito deixar de usar a palavra que ele é um gestor público. Não sei se vossas excelentes já repararam. Eu acho que ele mesmo já se tocou que ele não consegue gerar realmente essa cidade como ele pensava, e que na hora que ele vende um patrimônio como esse, ele também já está provando que ele não consegue nem gerar um equipamento igual ao complexo Anhembi. É isso que ele está provando na hora que ele está vendendo um patrimônio dessa natureza que o próprio secretário coloca como algo com potencial desenvolvimento na cidade. E uma coisa, que até o Polis aqui falou, lá vai se desenvolver um programa urbanístico. O projeto não chegou na cidade, mas a gente já escuta falar lá que, por exemplo, a largura da avenida pode abaixar de 50 metros para 30 metros. Ou seja, dando oportunidade de uma especulação sem precedentes naquela área. Então, eu quero entender o que seria isso. Como votar algo que ainda a gente não sabe como vai ser a mudança ali de toda aquela área na questão da verticalização e o potencial construtivo. E, se vai fazer uma outra empresa, vai ficando cada vez mais claro que a única coisa que o governo quer fazer aqui não é questão de recurso, não é de nada. Simplesmente quer entregar patrimônio público para alguns setores ganhar muito dinheiro. E eu acho que o governo não deve estar fazendo isso sem ganhar nada. Imagino. Ninguém vende patrimônio a preço de banana e ainda com potencial construtivo muito grande sem... Ninguém está levando nada. Não é possível. Não é? É. E eu queria saber quem deve estar se beneficiando com esse tipo de venda para a cidade. Então, assim, essa sana privatista, privatista do governo, e pior que um projeto um projeto sem pé e sem cabeça que não consegue esclarecer para a sociedade qual que é o papel de desenvolvimento que pretende ali. É a mesma coisa agora que saiu na notícia, vereador de São Madeu, que a prefeitura teve que incinerar lá os remédios que ele recebeu de doação, inclusive que as empresas ganharam isenção fiscal por conta dessas doações. Só que um terço dos remédios não foi para o consumidor, o consumidor não, para o usuário das nossas UBS. Foi ou para o lixo ou para a incineração. Então, assim, essas relações público e privado que o Dória estabelece aqui na cidade, sem ninguém entender nada, e se os vereadores estão entendendo o que está acontecendo e puder, pelo menos, responder parte das minhas perguntas que eu indaguei aqui, eu gostaria também de saber, porque eu tenho quase certeza que a grande maioria da população, como grande maioria, às vezes, da casa, não tem, eu acho que, respostas às várias indicações que eu fiz aqui. E aí eu entendo, aí eu pergunto, por que vender um patrimônio público dessa envergadura sem a gente entender direito o que está acontecendo? Posso? Sim, vereador. Só rapidamente, vereador Toninho Vespoli, e aqui, dialogar não só com vossa excelência, mas pedir ao presidente Milton Leite também, os demais vereadores que estão na casa, para que possam aqui no plenário comparecer, para que nós possamos escutar o término da sua. Eu quero ver o debate, o que eu quero nos debater o projeto. Então, eu queria pedir o seguinte, faça uma pergunta objetiva que eu tentarei responder quanto a dúvida do projeto. Eu fiz umas 30 aqui. Exato, eu não tive o tempo de anotar. Dá para mim, o seu verão me concede uma parte, eu queria responder a 23ª pergunta. A 23ª. Bom, pelo menos o senhor contou, pelo menos as perguntas, eu vou prestar atenção. 23ª. O vereador Tuma não quer debater aqui. Quero. Não, de jeito nenhum, vereador Tani. O que o vereador Tuma quer é que os vereadores desçam para o plenário para poder fazer o debate com vossa excelência. Exatamente isso. É isso que o vereador quer, que desçam agora, de preferência. É isso. O vereador Tuma quer. Bom, já que vocês estão pedindo, então peço uma verificação de me presença, vereador. O vereador Vespoli, um minuto, um segundo. Eu quero lhe dar os parabéns das indagações que realmente as perguntas precisam ser respondidas a respeito dos funcionários, a respeito do polo gerador da área, apesar do valor, até da alienação que vai ser, é uma alienação fiduciária, talvez, mas a dos empregados me interessa muito. vou questionar o secretário Poit. Obrigado, vereador. Verificação de presença, presidente. Presidente, verificação de presença, por favor. Muito obrigado, por favor. Obrigado, Obrigado.